aqui no Mercado da Bola, no blog Mercado da Bola, aqui do UOL. Santos Borré volta a entrar na mira do Palmeiras. O Palmeiras está novamente interessado na contratação de Rafael Santos Borré, que pertence ao Eintracht Frankfurt e está emprestado até junho de 2024 ao Werder Brehme. O Verdão vê no atacante colombiano de 28 anos o nome ideal para reforçar o ataque. Jogador que já foi alvo, esteve na mira do Palmeiras no ano passado, mas não virou. E agora o Palmeiras voltará, parece que voltará a carga sobre ele. Você tinha falado um pouco fora do ar, Arnaldo, que você, se tem um cara que acompanhou bem o Borré ultimamente, foi você. Você comentou muitos jogos dele pelo Campeonato Alemão lá na TV Cultura. E aí? Modéstia à parte, comentei mesmo. Na verdade, comentei o último domingo, Werder Brehme e Eintracht Frankfurt, ex-time do Borré e atual time do Borré. O Werder Brehme teve um gol marcado por ele. Borré, pediu para não comemorar e tal, em respeito ao Eintracht Frankfurt e tal. Esse time que ele joga hoje, o Werder Brehme, é mais fraco que o Eintracht. Ele foi campeão da Liga Europa pelo Eintracht. A gente transmitiu também a campanha do Eintracht na TV Cultura. Ele fez gol no título, fez gol na partida final. Ele é um jogador interessante porque ele é um atacante que joga ou como centroavante, ou como ponto esquerdo, ou como ponta direita, ou como dupla de ataque. Ele joga em qualquer posição do ataque. E na seleção colombiana, ele tem jogado meio como, vai, um ponta direita, mas em diagonal, num sistema que viabiliza o Ramos Rodrigues como lá, tal de falso 9 na seleção colombiana. Deve ser até assim que ele vai jogar contra o Brasil, na diagonal, nas costas do Renan Lodge, por exemplo. Agora, Tironi, é assim, é um jogador que, versatilidade à parte, uma boa técnica, um bom faro de gol, é um jogador que tem mercado na Europa. Ele foi até surpreendente a não permanência dele no Eintracht. Levantou-se até muito, o cara é ido, fez gol de título de Europa League e tal, mas alguns problemas internos ali propiciaram um préstimo ao Werder Bremen. Então, digamos que ele tenha caído de posição na Alemanha. O Eintracht é um time que briga por Copa dos Campeões, com o Champions League. Muitas vezes disputou a Champions League, depois foi campeão da Liga Europa. E o Werder Bremen luta hoje em dia contra o rebaixamento. Essa é a missão nas últimas temporadas do Werder Bremen. Aí, eu acho pouco provável que ele saia no meio da temporada alemã, que deve ser o objetivo do Palmeiras, contratar na janela de janeiro. Eu imagino que ele, até por conta das dificuldades do Werder Bremen em permanência na Bundesliga, na primeira divisão, abra mão do jogador antes do término da temporada. Veremos, né? Ele é um sonho antigo, jogou aqui no River Plate, também acompanhamos muito tempo. Há muito tempo ele vem em ação, mas digamos que hoje ele não esteja no melhor momento do futebol alemão que ele viveu quando campeão da Europa League pelo Eintracht Frankfurt. Que tal, Júlio Gomes, o Borré? De fato, ele já teve na boca, no papo de vários times aqui, do Palmeiras inclusive. É, quando estava no River, né? E a impressão que eu tenho do Borré, é uma impressão mesmo, né? Ele deve ter algum empresário aí bem conectado, com bom trânsito nos clubes brasileiros, né? Porque quando ele saiu do River, quando ele estava para sair do River, foram uns três clubes que falaram do Borré, lembra? Acho que tinha o Flamengo, o Silmaro... O Internacional também. O Ogalo, lembro do Galo, já, do Atlético, Internacional. Flamengo, então eu estou enganado. Mas já teve bastante gente, quer dizer, e quando é assim, você percebe que é muito mais o empresário vazando, olha, estou oferecendo para o Internacional. Aí vira, o Internacional está interessado em Borré. Basicamente é assim que funciona em vários lugares, né? Na mídia. Aí tudo bem, ele não veio, não conseguiu. Foi ganhar um salário mais... Não conseguiu emplacar aqui um salário europeu para um jogador que ainda não era europeu, né? Foi lá para a Europa. De fato, acho que esse ano do título do Frankfurt foi quando ele mais se destacou mesmo. Apareceu, fez gol do título, foi uma campanha histórica. Uma campanha que o Frankfurt colocou lá 50 mil pessoas no Camp Nou e foi talvez uma das grandes vergonhas da história do Futebol Clube Barcelona, né? Ter sido dominado ali. Então foi uma campanha meio épica do Frankfurt. E ele era um titular, ele era um cara que participou desse momento épico de um clube médio alemão, né? Acho que o Werder Bremen tem mais história que o Eintracht Frankfurt. Assim, se a gente olhar para a história do futebol alemão, estão ali, vai, estão ali. Mas um clube médio que conseguiu um momento épico e o Borré foi protagonista. Então, para mim, é surpreendente que esteja ali cavando de novo um lugar no futebol brasileiro. Bom jogador? É bom jogador. Foi titular das últimas partidas da Colômbia, como disse o Arnaldo, jogando pela direita, estava dando uma espiada no mapa de calor dele aqui, bem pela direita mesmo. Agora, o fato é que o Palmeiras está, ele, ele, o Arthur não foi a solução, né? E eu acho que o Arthur nunca foi a solução. O Dudu já está envelhecendo, não sei o que vai ser do Rony, o Hendrick logo, logo sai. O Palmeiras precisa de gente de mais confiança ali na frente. E eu acho que o Borré talvez traga um pouco mais de punch ali do que essas últimas contratações sul-americanas, né? Merentiel, Flaco Lopes, do que essas últimas tentativas de mercado aqui nacional. É jogador colombiano, né, gente? Sim. Tem que ver o quanto de confiança ele inspira ali em termos de profissionalismo. Ele estava naquele time do River Plate que foi eliminado pelo Palmeiras, na Libertadores, de 2019, 20. Isso. 2020, aquele 3x2, aquele jogo maluco. Do 0x3 e 0x2, né? Exatamente. Ele era daquele time lá. Agora, Mauro, independentemente de vir ou não e tudo mais, a sensação que eu tenho é que os dois ricaços do futebol brasileiro vão abrir os corpos. Ao mercado. Vão ao mercado para tentar fazer uma temporada. O Palmeiras ainda pode ser campeão, tem boa chance de ser campeão brasileiro agora. Mas que vai ao mercado para tentar reforçar mais o seu time depois de uma temporada que até aqui não foi a mais esperada. Repito, o Palmeiras tem boa chance de ser campeão brasileiro. Tanto um quanto o outro, parece que vai ter time forte no ano que vem. O Flamengo também está atrás do De La Cruz e tal. Eu não sei se o Palmeiras vai com essa... Com esse petito todo no mercado, não. Não sei, sinceramente. Preciso ver para crer. O Flamengo vai, mas também não creio que vai fazer... Ah, no último ano do Landinho ele vai gastar mudos e fundos. Também não vai. Não acredito. Vai fazer um investimento forte no De La Cruz, que tem dinheiro em caixa e consegue viabilizar, provavelmente, essa contratação. O que deve haver é chegadas e partidas. Os dois, né? Acho que jogadores que podem ser negociados, jogadores que não estão rendendo. Isso certamente vai acontecer no Flamengo, acho que no Palmeiras também. Mudanças no elenco, no perfil no elenco. No Flamengo talvez mais, até porque tem jogador fim de contrato, jogador veterano. O técnico acabou de chegar, então oportunidade aí de fazer ajustes de acordo com aquilo que ele acredita. Mas, assim, esse apetite todo, toda essa voracidade do mercado para várias contratações, não sei se vai ter não. Tenho dúvidas quanto a isso. Agora, o Arnaldo, o Palmeiras contratou o Arthur, né? Recentemente. Tem até um papo que ele pode ser negociado. Veja só, teria proposta para ele sair. No momento em que estava formando mais um time mais rechonchudo ali. Mas você abre mão do Arthur, aí fica mais ou menos tudo a mesma, né? É, Tirão, tem uma... Primeiro, em relação ao Arthur, tem uma curiosidade. O Juninho falou, o Palmeiras recontratou o Arthur por uma bala, né? Foi uma contratação polêmica, que o Abel insistiu. Então, o Palmeiras, depois de ter vendido o Arthur ao Red Bull, recontratou pagando mais ainda do que tinha vendido. E o primeiro sinal foi muito bom. Depois, ele não correspondeu a ponto de ficar na reserva da reserva. Só que, em seis meses, abrir mão num jogador que custou essa grana, recontratado, por insistência total da comissão técnica, eu acho um pouco estranho. Acho que o Arthur pode ser útil. Não é um jogador espetacular, mas é um bom jogador. O que me parece é que o Palmeiras, mesmo se for campeão do Campeonato Brasileiro, ele tem condição para tal mesmo, ficou uma sensação nessa temporada que poderia ser melhor se o elenco tivesse um pouco mais de opção. Talvez, como o Mauro está falando, não é uma voracidade de limpar o mercado, contratar cinco ou seis, mas rechear um pouco o elenco em algumas posições, sabendo que também alguns jogadores do Palmeiras chegaram ao seu limite técnico. Esses campeões que podem ser, mais uma vez, campeões. E tem um outro detalhe fundamental para o Palmeiras na temporada seguinte. O Hendrick é só até o meio do ano. Está acabando. Acabando o Hendrick. Aproveitem o Hendrick, porque até o meio do ano só, quando nenhuma competição importante no Brasil vai estar sendo definida. Tem o Campeonato Estadual e a primeira fase de grupos da Libertadores ali. E o Dudu, só para o meio do ano. Então, tem ali algumas lacunas no time que serão ainda maiores com a saída do Hendrick. E acho que o Palmeiras, a contratação do Aníbal Moreno, volante, se você for pensar, espremer, mas não teve um ano de atraso. Porque talvez, desde que o Danilo saiu, o Palmeiras não tenha contratado exatamente um volante. O Richard Rios, que pode até jogar contra o Brasil hoje, que foi contratado depois do Paulista, junto ao Guarani, é um jogador, um volante que chega mais na área. Faz gol, chuta. Não é um jogador de destruição. Quando o Zé Rafael não jogou esse ano, o Palmeiras teve um problemaço. Não tinha volante reserva. E agora o Aníbal Moreno vem para uma situação e talvez, eu acho que, não tão voraz no mercado, mas o Palmeiras seja menos discreto no mercado. e recheie mais o elenco, o tal do elenco curto, tão propalado. Com uma observação importante para todo mundo que vai ao mercado, em termos... no mercado sul-americano. O Palmeiras contatou um argentino e está mirando um colombiano, por exemplo. O ano que vem, além das eliminatórias, das datas feitas, tem Copa América. e a Copa América vai invadir o calendário brasileiro e vai comer nove rodadas do campeonato. Onde eu quero chegar? Se você contrata um jogador que defende normalmente uma seleção sul-americana, pode ser a colombiana, a argentina, a paraguaia, você vai perder esse jogador num quarto do campeonato brasileiro. No mínimo. Então, isso tem que estar um pouco na tua cabeça para a primeira temporada. que depois o cara convocar o torcedor, porra, tal, não sei o quê. Por exemplo, é o caso do Borré. Não é o caso do Aníbal Moreno. Aliás, a contratação desses jogadores jovens, promissores argentinos, essa é uma boa, porque eles não têm até agora lugar na seleção argentina. O Scaloni tem muito privilegiado o grupo da Copa do Mundo. Não sei até quando isso vai, mas não é... Por exemplo, jogadores brasileiros aqui que se destacaram, sobretudo o Cano, não é convocado para a seleção argentina. O Fluminense não perde o Cano na data FIFA. O São Paulo não perde o Caleri na data FIFA. Porque a Argentina tem um rol de cartel de jogadores muito mais... Então, eu acho que, às vezes, o clube, o empresário, os caras entram numa volúpia e tal, e aí você pensa assim, pô, o cara vai ficar não sei quanto tempo fora. É o caso, por exemplo, do Arias, que vai desfalcar o Fluminense, e tem desfalcado o Fluminense, e é um jogador fundamental para o time. É só uma observação que eu acho que os brasileiros têm que se atentar quando forem fazer as contratações para a temporada que tem, porque tem Copa América durante nove rodadas do Brasileirão. É, concordo. É só uma observação. No caso do Arias, esse não teve jeito, quando ele chegou, ele não era esse Arias, né? Exatamente. Ele virou um jogador muito bom no Fluminense. Aí que está, né? Tem muito jogador que não é jogador de seleção e vira o jogador do Brasileiro, que é destacadamente o mais forte da... E o Palmeiras, assim... O Richard Rios é o mesmo caso, né? O mesmo caso, o Richard Rios, exatamente. Só uma coisa em relação ao que o Mauro e o Arnaldo disseram, do Palmeiras não ser tão voraz, o Palmeiras também não tem o dinheiro do Flamengo, né, gente? A gente bota os dois como os ricaços e tal, mas não estão no mesmo patamar de arrecadação.